O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as principais informações da Universidade Federal do Paraná. O Centro de Visão do Hospital de Clínicas da UFPR, que ficava no bairro Batel, foi transferido para o Complexo do HC no centro da cidade. A inauguração foi realizada na manhã desta terça-feira. O Centro de Visão do Hospital de Clínicas mudou de casa e até de nome. O chamado Centro de Referência de Oftomologia recomeça suas atividades no primeiro andar do Anexo H, do Complexo do Hospital de Clínicas. Os 600 metros quadrados vão ampliar a capacidade de atendimento com maiores consultórios e amplas salas de exames, possibilitando maior estrutura e conforto para os pacientes, que antes tinham que se deslocar até o Batel para terem assistência oftalmológica pelo Sistema Único de Saúde. Esse novo espaço vai melhorar a assistência do hospital, porque hoje a gente tem o atendimento lá, parte, e o atendimento cirúrgico dessa área aqui. Então vai melhorar muito em termos de logística, em termos de assistência e principalmente também a questão do ensino, que nós hoje passam por esta área 180 alunos do nono período, dos 180 alunos do quinto período. Nós temos a residência em oftalmologia, especialização em oftalmologia, então terá um espaço novo que vai melhorar a assistência e o ensino em todas as suas extensões. Uma solenidade no rol de entrada do prédio central direcionou as suas atenções e agradecimentos para a juíza já falecida Maria Romy Kinashi, que doou os seus recursos para a execução da obra. Coube a sua irmã, a também juíza aposentada Elisabeth Tai Kinashi, realizar o sonho de auxiliar quem depende somente do SUS. Com o falecimento da minha irmã, restou o espólio, que eu sei que pelo princípio, o sentimento dela, esse sentimento assim, vou dizer até misericordioso até, humanitário, com relação aos usuários do SUS, que sofrem muito nas filas, às vezes recebendo um tratamento tardio, quando chegam a hora do atendimento pela senha, às vezes já nem estão mais entre nós. Então foi esse o motivo que me levou, que me inspirou a partilhar o legado dela entre as instituições hospitalares, inclusive as ilos, creches, que estão nessa situação. E ela então resolveu abraçar essa causa e fornecendo então todo o material necessário para a reforma, como disse, de uma área de aproximadamente 600 metros quadrados, permitindo então que daquela situação precária que o centro da visão se encontrava, onde os médicos, funcionários, estudantes, residentes, se, entre aspas, se espremiam em quatro consultórios pequenos, viessem para uma ala de sete consultórios modernos, uma ampla sala de exame, sala de espera extremamente confortável, mais dois consultórios transformados em sala de emergência, um outro contexto totalmente diferente do que até então encontravam lá no antigo centro da visão. Realmente é um dia muito feliz em um momento em que nós estamos atravessando, onde tem gente com sensibilidade, como a doutora Elisabeth, que ela fez uma doação de todo o material para a construção e a parte foi feita com a engenharia daqui do hospital de clínica e que realmente eles estavam muito mal alocados à oftalmologia lá no prédio do Bateu e hoje eles vão ter um local bem acolhedor, bem de primeiro mundo, como realmente deveria ser o atendimento da população do Paraná. O grupo de pesquisa Mongaru, vinculado ao curso de nutrição e que pesquisa temáticas voltadas ao direito humano à alimentação e nutrição adequadas, lançou uma exposição para retratar e criar um diálogo com a comunidade sobre o tema. Eu estive por lá para conferir a inauguração. Hoje nós estamos aqui no Centro de Ciências Florestais e da Madeira, onde acontece uma instalação artística. Vamos conversar aqui com a professora organizadora do evento. Professora, o que é que está acontecendo aqui hoje? Primeiramente, bom dia, né? Então, hoje a gente tem uma ação específica de um projeto de extensão que se chama Alimente-se, Produção e Consumo Consciente e Solidário e entre as ações do projeto de extensão tem as instalações artísticas pedagógicas. Então, são itinerantes essas instalações. A primeira a gente fez no Centro de Ciências Sociais Aplicada e aqui é a nossa segunda instalação. A instalação artística pedagógica itinerante, hoje com o tema agroecologia, gênero e geração. A ideia é que elas circulem por todo o campus da UFPR, em todos os campos, na reitoria, na agrária, nas humanas. Então, a gente tem a pretensão de levar o debate da agroecologia e todos os temas que são abarcados pela temática da agroecologia para discutir com toda a comunidade acadêmica e as pessoas que visitam as instalações. Legal, obrigada professora. E nós estamos aqui também com a Ana Paula, ela é estudante aqui do departamento. Ana Paula, o que você estuda aqui? Então, eu estudo Engenharia Florestal, mas eu faço parte de um grupo, que é um grupo de estudo em agrofloresta e questões socioambientais, então conversa bem com a temática da exposição. Legal, e o que você está achando da exposição aqui, Ana Paula? Eu fiquei bem feliz, estava conversando com elas, que é importante elas estarem ocupando esse espaço, trazendo essa temática principalmente para esse prédio, porque a agroecologia fala sobre a diversidade, como ela falou, abrange a produção de alimentos, abrange as questões sociais, as questões ambientais. Então, é importante a gente estar em um curso que ainda pensa em pouca diversidade, então trazer isso aqui, essa discussão, esse debate para esse prédio é muito importante, eu estou bem feliz. Obrigada, Ana Paula. A exposição fica aberta hoje até às 18 horas, ainda acontecem rodas de conversa, então se você quiser conferir, fica aqui no Cifloma, no Departamento de Engenharia Florestal e da Madeira. E ontem, dia 27 de maio, o Festival Olhar do Cinema fez uma amostra de curta-metragens no Departamento de Comunicação da UFPR. O evento foi uma divulgação para a oitava edição do festival, que acontece entre os dias 5 e 13 de junho. Quem tem mais informações sobre o Olhar de Cinema é a repórter Luana Lopes. O Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba, exibiu três curta-metragens aos alunos de comunicação, em uma parceria com a Agência Prática e o Projeto Pegaso da UFPR. O diretor artístico do festival, Antônio Júnior, participou da amostra e conversou com os alunos. Bom, hoje a gente veio passar alguns curtas aqui, para justamente apresentar um pouco o Olhar de Cinema para aqueles alunos, estudantes, enfim, todo mundo que trabalha aqui, sobre o festival. Então é quase que um aquecimento para o festival que começa daqui nove dias. Bom, o festival já está na sua oitava edição, certo, esse ano. E qual que é o principal objetivo, assim, do festival em fazer essa grande curadoria de filmes independentes, tanto internacionais quanto brasileiros, até paranaenses? É justamente proporcionar que esses 131 filmes que a gente traz esse ano, de mais de 45 países, sejam exibidos em Curitiba e seja uma oportunidade das pessoas terem acesso a esses filmes. Já que a gente sabe que nas salas de cinema, hoje, se você vai em qualquer sala, em shopping, você vai ver basicamente o mesmo filme em todas elas, você não tem opção. Então a ideia do Olhar de Cinema sempre foi trazer esses filmes do mundo inteiro, que acabam não chegando no circuito comercial de cinemas de Curitiba e do Brasil. E bom, todo ano tem um diretor, um artista homenageado, certo? Quem que é homenageado esse ano? Na verdade, a gente tem um olhar retrospectivo, que esse ano vai homenagear o Raul Ruiz, o diretor chileno, e vai fazer um diálogo com os cineastas brasileiros que estiveram exilados na época da ditadura. Então vai ser o Raul Ruiz e Diálogos no Exílio. Então é o Raul Ruiz com o foco principal, mas em diálogo com esses diretores e diretoras brasileiras que também fizeram filmes na época da ditadura aqui no Brasil e que fizeram filmes no exílio. E uma outra homenageada é a Mostra Foco, que é esse ano, a Camila José do Nosso, que por coincidência é uma chilena também, e que ela vem para o festival apresentar os filmes dela e vai ser bem bacana, porque ela vai participar todo o festival, debater todos os filmes e toda a obra dela completa aqui no Olhar de Cinema. E estão ocorrendo outras divulgações e outros lugares para o pessoal conhecer um pouco mais o festival? A gente sempre tenta ir para as faculdades, escolas, então já foi no Colégio Estadual do Fala lá, estamos também em parceria com a UTFPR, aqui com a UFPR, enfim, estamos abertos a sempre dialogar e mostrar um pouco do festival, apresentar ele, porque muitas vezes as pessoas acabam não conhecendo pela quantidade de coisas que acontecem na cidade e tal, acabam não conhecendo de fato, já ouviu falar alguma coisinha ou outra, mas a gente vai justamente para tirar dúvidas e explicar um pouco melhor como que é o funcionamento do festival. Então é isso, muito obrigada Antônio. Luana Lopes para o UFPR Notícias. A programação do festival pode ser conferida no site olhardecinema.com.br. E depois de um começo de semana ensolarado, a chuva pegou muita gente de surpresa na região de Curitiba. Vamos ver agora como fica o tempo em todo o estado. A terça-feira tem tempo instável no Paraná, com chuva generalizada em todas as regiões. As pancadas são acompanhadas de raios e eventualmente por rajadas de ventos moderadas a fortes. Em Curitiba, a mínima registrada foi de 14 graus e a máxima chega aos 24. Em Pontal do Paraná e em Matinhos, a temperatura varia de 14 a 26 graus. Na quarta-feira, o tempo segue instável em quase todas as regiões e a temperatura cai consideravelmente. Toledo tem mínima de 13 e máxima de 16 graus e em Palotina a temperatura fica entre 15 e 22 graus. Na quinta, a chuva ainda predomina, mas as temperaturas aumentam. Jandaia do Sul tem mínima de 18 e máxima de 26 graus. Essa edição do FPR Notícias está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima! Obrigada pela companhia e até a próxima! Obrigada pela companhia e até a próxima!